J J J J Chris Fonte do Funk Igual J Chris Cê não vai encontrar Chama, chama, chama que chama chama Chama, 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 chama que chama chama Chama, chama, chama que chama chama E violentamente bate essa bunda com força Desce Louca Desce Louca Sobe Louca Desce Louca Sobe Louca É você aí que tá parado aí É Você pensa que eu não sei o que você fez no baile passado Você jogava o peito Você jogava o rap Você jogava o peito Você jogava o rap Tu descia Tu subia Jogava a bunda lá embaixo Tu descia Tu subia Jogava a bunda lá embaixo Tu descia Tu subia Jogava a bunda lá embaixo Tu descia Jogava a bunda lá embaixo Tu descia Jogava a bunda lá embaixo 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 É você aí que tá parado aí, é Você pensa que eu não sei o que você fez no baile passado Você jogava o peito, você jogava o rabo Você jogava o peito, você jogava o rabo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo Você jogava o peito, você jogava o rabo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo Tu descia, tu subia, jogava a bunda lá embaixo